TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos de volta, programa Respostas, com muita alegria, prazer enorme estar aqui de novo com vocês que estão participando, você que está participando aqui conosco, aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Agradecemos imensamente a sua participação, você aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas você também aí desse Brasil de meu Deus, essa grande pátria amada, Brasil, que bom. Sabemos que pela Parabólica, canal 321, a gente chega até você, aqui na apresentação do programa Padre Adriano, e estamos mais uma vez aqui juntos. Muito obrigado pela sua participação, se você está começando a participar, entrou no programa Respostas pela primeira vez. A gente informa pra você que o nosso programa é dividido em duas partes e são três blocos. As duas partes, a primeira parte, é o que nós já vamos iniciar na sequência, é uma reflexão sobre um tema da atualidade, na perspectiva sobre o olhar da igreja, daquilo que a igreja acredita, daquilo que a igreja interpreta deste problema, desta realidade, assim por dizer. E depois nós temos no segundo e terceiro bloco, o trabalho de responder as respostas para aquelas perguntas que vocês nos enviam. Falando em pergunta, como é que você pode enviar a pergunta pra nós? Muito simples, o Código do Estado aqui de Campo Grande, Mato Grosso, do Sul, não esquece que é do Sul, 6799-347-0532. 99-347-0532. E o Código do nosso Estado, repito, é 67. Você pode enviar a sua pergunta pra nós, tá bom? Muito bem, nós estamos agora começando propriamente o tema de hoje. O tema de hoje dá continuidade ao documento do Conselho Vaticano II, na verdade é um decreto do Conselho Vaticano II, onde toda a igreja se reuniu para repensar a sua ação, a sua presença e a sua missão no mundo atual. E esse decreto trata exatamente da participação, da vocação, da missão, da vida dos cristãos leigos, que são maioria na igreja, grande maioria, são cristãos leigos e leigas. Aqueles que não fazem parte, por assim dizer, do clero, não são padres, não são bispos, não são diáconos. A grande maioria do nosso povo. Nós estamos falando exatamente sobre a vocação dos leigos ao apostolado. É vocação, é chamado. Todos nós recebemos, como dizia aquele canto muito antigo, uma missão no dia do nosso batismo. Pois é, essa missão se realiza como uma vocação propriamente dita. Propriamente dita, é um chamado de Deus. Aqui são chamados os leigos, de qualquer forma, qualquer que seja a missão, os cristãos leigos precisam de uma força. E essa força vem da graça de Deus. Essa força vem do alto. Os cristãos precisam de uma espiritualidade ligada à própria dimensão da vida, ao próprio estado de vida, que seja capaz de ajudá-los na consecução da sua própria missão. Por isso que o tema de hoje, dentro do capítulo que fala sobre a vocação dos leigos ao apostolado, e o subtítulo, que é exatamente o tema de hoje. A espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado. Nós vamos hoje para a terceira parte deste tema. Vamos agora, então, proceder com a leitura e, na sequência, a gente continua, então, com a reflexão. A vocação dos leigos ao apostolado. A espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado. Parte 3. Esta espiritualidade dos leigos deverá assumir características especiais, conforme o estado de matrimônio e familiar, de celibato ou viúvez, situação de enfermidade, atividade profissional e social. Não deixem, por isso, de cultivar assiduamente as qualidades e dotes condizentes a essas situações e utilizar os dons por cada um recebidos do Espírito Santo. Além disso, aqueles leigos que, seguindo a própria vocação, se alistaram em alguma das associações ou institutos aprovados pela igreja, devem, de igual modo, esforçar-se por assimilar as características da espiritualidade que lhes é própria. Tenham também, em muito apreço, a competência profissional, o sentido de família e o sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social, como a honradez, o espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo, sem as quais também se não pode dar uma vida cristã autêntica. O modelo perfeito desta vida espiritual e apostólica é a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Levando na terra uma vida semelhante, a todo momento se mantinha unida a seu filho e, de modo singular, cooperou na obra do Salvador. Agora, elevada ao céu, cuida com o amor materno dos irmãos de seu filho, que, entre perigos e angústias, peregrinam ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. Prestem-lhe todo o culto, cheio de devoção, e confiem a sua solicitude materna, a própria vida e apostolado. Decreto Apostólico Actuositatem sobre o apostolado dos cristãos leigos. E nós queremos, nesse momento, retomando a reflexão sobre o apostolado dos leigos, lembrando que são tantas graças que os cristãos recebem no batismo e todas essas graças devem se desenvolver ao longo da vida. E, nesse sentido, todas essas graças, elas mantêm nossa comunhão com Deus, mantêm nossa relação com o divino, mantêm viva a chama dessa graça e é uma graça que vai estar sempre ligada ao estado de vida ao qual nós estamos atuando ou vivendo. São graças que nos ajudam no caminho de aperfeiçoamento, de seguimento de Cristo, no modo que nós escolhemos nossa vocação. Ou também aquilo que o concílio chama, ou a teologia chama de estados de vida, né? O solteiro, o casado, o ordenado, o ministro. Vejam que graça. Esta espiritualidade não pode ser uma espiritualidade de um monge, de uma freira, de um padre, adaptado à espiritualidade dos leigos, mas o concílio está nos alertando que esta espiritualidade tem que ser própria, tem que ter características especiais. Olha só. conforme o estado de vida dos leigos. Então não dá para você pensar uma espiritualidade para todo mundo de maneira genérica. Porque o caminho de santificação é também um caminho pessoal. É um caminho também com características individuais. Porque cada um de nós é único, é única. Não há repetição. Também o caminho de aperfeiçoamento cristão passa por estradas. passa por realidades que são específicas e enerentes ao caminho de cada um. Então não existe uma forma na ideia de construção da nossa santidade. Não. E ninguém é mais do que ninguém nesse caminho, porque essa espiritualidade fornece a possibilidade de aperfeiçoamento dentro de cada um desses caminhos. Então não é a discussão dentro da comunidade, não deve ser quem é o mais importante. Mas a grande questão é como cada um realiza o caminho de aperfeiçoamento da sua fé, de salvação da sua e da sua comunidade. Sua e da sua comunidade. Seja bem dito. Deve ser dito isso. Então, você tem que ter uma espiritualidade conforme o Estado. Se a pessoa é casada, é uma espiritualidade conjugal, familiar. se a pessoa opta pelo celibato ou viúvez. Também a situação de enfermidade influencia na espiritualidade da pessoa. E olha outra coisa maravilhosa que eu achei nesse texto de hoje. Também depende da espiritualidade da atividade profissional. Olha que graça. A graça que eu recebo no batismo também me ajuda para que eu seja emocionalmente. E essa graça e essa espiritualidade que também condiz com a minha atividade profissional e minha vida social. Nada fica fora do meu caminho de aperfeiçoamento. Por isso que o ir à igreja não é um momento isolado do contexto global integral da minha vida. Tudo está profundamente relacionado. E por isso que a igreja está convidando os leigos a terem uma espiritualidade condizente com a sua situação profissional, vocacional, humana, seu estado de vida. E também a igreja pede que os leigos não deixem de cultivar assiduamente qualidades e dotes que sejam condizentes com essas situações. E utilizar, olha que bonito, utilizar os dons que cada um recebeu do Espírito Santo. Não é que recebeu do Padre. Não é que foi lá pedir bênção para o Padre e dizer eu posso. Recebe de Deus. Eu entendo todas as formas de devoção, hein gente? Mas consagração mesmo, teologicamente falando, a única que existe é a Deus. você se consagrou, você foi consagrado a Deus no dia do seu batismo. Você já pensou no peso dessa palavra, dessa ação? Vocês receberam o Espírito Santo. se esse Espírito está aí num cômodo guardado, eu não sei. Mas vocês têm o Espírito e o Espírito Santo veja que a palavra espiritualidade vem da rua, vem do Espírito. É aquilo que anima, é aquilo que dá alma. Sobretudo quando você enfrenta as dificuldades da vida, quando você enfrenta as pancadas da vida. É por isso que no batismo tem uma oração do exorcismo para que nós não sucumbamos ao poder do mal, para que não compactuemos com as forças das trevas. O batismo já não nega que a vida cristã será uma batalha, será uma luta. Mas não é luta contra alguém, é luta contra esta força do mal que age em todos nós, que age na direita, que age na esquerda, que age em fulano, que age em ciclano, todos nós temos esse mal que está ali, mas não podemos esquecer que é imensamente maior o dom que portamos. Sermos morada de Deus, habitação de Deus, morada do Espírito Santo. Então sua vida profissional tem que ser exercida também com uma espiritualidade. Você é um médico, você é um professor, você é um pedreiro, você é uma pessoa que colabora na política, na economia. O que nós temos que fazer? Tem o Espírito Santo à disposição da nossa vida de santificação, à disposição da nossa vida de seguimento de Cristo. Então seguindo, cada um de nós seguindo, cada leigo, cada leiga seguindo sua vocação, também pode participar de movimentos e associações da igreja podem ser ajudados. Não está dizendo que você é obrigado a participar disso, mas você pode, se você se alistou aqui como está dizendo. E depois, vejam, tenham muito apreço a competência profissional, o sentido de família, o sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social. Você acha que isso não tem nada a ver com a fé, a nossa convivência social, o nosso sentido cívico? Meu Deus, como nós precisamos de sentido cívico para resgatar a ideia crucial que hoje é decisiva para a nossa vida em sociedade? Senão a gente vai desembocar numa guerra civil. A ideia de democracia. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade, gente. Isso tem tudo a ver com a nossa fé. Pensar uma sociedade onde a minha vida, participação, tem a ver com a minha vocação. Você não é um intruso na política. você é um membro desta sociedade e tem que ser um membro ativo desta sociedade. Então, caros, caros, olha, essas virtudes, a gente já está terminando esse bloco, tinha tanta coisa ainda para ser dita, mas que seja dito, né? Que tudo está relacionado com a espiritualidade do leigo, a vida profissional, o sentido de família, o sentido cívico e as virtudes que são próprias da convivência social. E eu termino dizendo que o concílio cita algumas delas. A honradez. Gente, a honra, parece que a gente está perdendo bastante a honra, né? Nossa honra. O espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, não é para você sair aí xingando todo mundo. A amabilidade, cara. Depois, fortaleza de ânimo, sem as quais a gente não pode dizer que está vivendo uma vida cristã. Ponto, só isso. Chega. Basta. Vamos para o intervalo? Nós voltamos na sequência. Demora muito. Até daqui a pouco. Oi! De volta, segundo bloco, programa Respostas. Mais uma vez, a gente vai passar o número do telefone para você poder interagir com a gente aqui. 67, o Código do Estado, aqui do Mato Grosso do Sul. 6799-3470-532. Você pode estar enviando para a gente aqui a sua pergunta, o seu comentário, a sua saudação. E a gente agradece o carinho recebido. A gente fica muito feliz com esse feedback, com esse retorno de vocês. Volta e meia, eu encontro alguém. E aí, padre, eu participo lá do programa Respostas. Que bom! A gente fica feliz. Nós queremos trabalhar aqui para poder contribuir com o caminho, com o caminho na fé de cada um de vocês. Tá? Isso é fundamental na nossa vida. Então, nós queremos que esse programa, de fato, possa contribuir com o caminho de aperfeiçoamento, o caminho na fé que você está fazendo. Tá? Todos nós estamos fazendo, na verdade, né? Muito bem, eu gostaria de retomar nesse segundo bloco aquilo que nós temos feito nos últimos programas, que é responder a pergunta do Lucas das Morenias 3. E o Lucas estava nos perguntando, a pergunta dele é sobre o significado de cada parte da missa. Então, é importante, porque, gente, a missa é o culto mais sublime, mais digno que nós oferecemos a Deus. Ali é o momento central da nossa vida de fé. E o Conselho Vaticano II bateu muito na tecla de que a participação tem que ser côncia, tem que ser ativa, é uma participação ativa, que o cristão deve estar imerso na celebração do mistério pascal, de modo que esteja, de fato consciente daquilo que está fazendo. Inclusive, o Papa Francisco, no último documento sobre a área de liturgia, fala da importância da formação política do povo de Deus. E, lá, daquele racionalismo que quer explicar tudo, que quer explicar tudo, que quer falar a missa inteira levanta, senta, como se a Assembleia fossem crianças, fossem crianças. Esse exagero a gente tem, eu falo sempre aqui, nas nossas missas, nós falamos demais, a começar pelo padre. É muita, sabe, não é o problema é a explicação, o problema é o explicacionismo, sabe, o tempo inteiro, agora vai acontecer isso, agora, o mistério celebrado, ele tem algo de velado, desvelado e velado. Por exemplo, as próprias ofertas, o que nós vemos é o pão, que vela, aspas, dá por favor, que vela o corpo do senhor. O que nós vemos é o vinho, que vela o sangue de Cristo. Então, não entender que na liturgia, a gente, quando o concílio falou de participação consciente, é como se nós fôssemos assim, completamente conscientes do sentido racional das coisas. Não, a celebração do mistério envolve todo o nosso ser, nossos sentimentos, nós temos que ser imersos nesse mistério que celebramos, mas isso não significa essa participação consciente, côncia, como fala o concílio, não se trata desse, dessa forma kantiana de ver o mundo, o que é? Kant era um filósofo que dizia que nós precisamos ter ideias claras e distintas sobre tudo, mas nós precisamos ter uma base litúrgica que nos dê o fundamento daquilo que nós estamos celebrando, para que saibamos o que estamos fazendo ali, a presença de Deus, na presença de Deus em comunidade, e aí a gente está fazendo o caminho parte por parte, nós falamos dentro dos itos iniciais da missa, nós estamos tratando ainda dos itos iniciais, mas tem essa subdivisão geral da Eucaristia, que pode ser dividida em dois grandes blocos, que é liturgia da palavra e liturgia da Eucaristia, ou essas, vamos assim dizer, quatro dimensões ou partes da missa, ritos iniciais, que é o que nós estamos trabalhando, rito da palavra, o rito sacramental, que é o central ali, o rito da comunhão, o rito da comunhão, que está inserido dentro do rito sacramental, então, ritos iniciais, rito da palavra, rito sacramental e o rito, os itos finais. Então, nós estamos falando no início dos itos iniciais, o comentário inicial, o canto de entrada, a procissão, nós temos o canto de entrada, nós falamos sobre a procissão, a reverência que os ministros, a equipe de celebração junto com o ministro faz ao altar que simboliza o próprio Cristo presente, o Cristo que preside a comunidade, o beijo no altar em seguida e aí vem o início da missa propriamente dita com a saudação, o sinal da cruz e a saudação do Padre. Estamos na presença de Deus, o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vocês estão vendo que eu estou ressaltando o E porque não são três deuses, é um único Deus em três pessoas, é o nome de Deus invocado e a partir deste momento a ação litúrgica se encontra solenemente na presença de Deus. É claro que Deus está presente na nossa vida em todos os momentos, mas a Eucaristia é um momento extraordinário, é um momento divino, humano e divino desse encontro, desta química sagrada, podemos assim dizer, onde nós nos encontramos com o mistério que nos abraça, que nos envolve, que nos move. Então, já começamos com este momento inicial, onde o ministro como representante de Cristo Cabeça que preside a comunidade, saúda a comunidade normalmente utilizando uma das fórmulas paulinas, fórmulas bíblicas com as quais Paulo saudava os membros das comunidades cristãs, normalmente comunidades por ele fundadas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Veja que há uma sintonia entre o sinal da cruz e a saudação que normalmente, nem sempre, mas normalmente, reproduz a fórmula trinitária. Diríamos, quem preside no fundo, no fundo, na realidade mais profunda no mistério celebrado, quem preside a Eucaristia é o próprio Deus. Por isso que a saudação não é simplesmente uma saudação secular, nada contra, mas é uma saudação bíblica de sentido, de profundo sentido religioso, porque é Deus que preside a Assembleia, Deus que convoca seu povo, Deus que chama o seu povo, como foi a Carral, a Assembleia do povo de Deus convocado desde a primeira aliança. É Deus quem convoca o seu povo e a saudação inicial do ministro, normalmente o padre ou o bispo, aqui é sinal desta acolhida, é o sinal desta saudação que faz com que todos, divino, a ação divina e a realidade humana se encontrem. Depois nós vamos para o chamado ato penitencial, uma coisa que pode acontecer logo depois da saudação, antes do ato penitencial, o padre pode fazer o diácono ou quem estiver presidindo, pode fazer uma breve amonição, brevíssima, sobre algum aspecto daquilo que está sendo celebrado. inclusive já tem o costume em muitos lugares de fazer o comentário da missa depois da saudação do padre. Aqui vocês me desculpem, eu tenho que dizer que eu fiz teologia, mas eu não sou formado na área de liturgia, eu não sou mestre e nem doutor em liturgia, mas eu acredito que o fato de que isso exista em muitos lugares significa que não há nada que impeça que esse comentário inicial seja feito aqui, logo depois da saudação do padre. E aí nós estávamos falando sobre o ato penitencial depois de saudar a assembleia presente, o sacerdote convida esta mesma assembleia a um momento de silêncio para refletir onde a comunhão durante a semana foi rompida. Quando a gente se coloca assim diante da luz, por exemplo, aqui no estúdio vocês vão, não sei se vocês conhecem o estúdio da TV Maculada, tem bastante luz aqui, como tem que ser no estúdio de TV, o que a gente percebe? E a gente começa a olhar que os detalhes são mais perceptíveis. Aí a gente vê as coisas boas, mas também as sujeiras que estão eventualmente aqui a colar. Aqui é muito limpinho, mas estou dizendo, quando tem muita luz, primeiro momento, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente faz igual Pedro, logo depois da pesca milagrosa, cai aos pés de Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Quando a gente olha a santidade de Deus, a grandeza de Deus, é quase que natural, a gente, poxa vida, quem sou eu para estar aqui? Mas aqui não é para se depreciar, é para ver a distância entre a santidade de Deus e a nossa vida. Então a gente não começa o caráter penitencial do início, não é para nos entristecer, é para olhar para a grandeza de Deus, por quê? Porque nós não vamos nos desesperar a olhar o nosso pecado, porque a gente vai lembrar que esse Deus nos trata com misericórdia. Então a gente já começa honrando o nosso Deus ao proclamar a nossa distância dele e esse desejo que ele tem constante de não desistir de nós. Essa força de Deus que não desiste de nós, pecadores, às vezes chatos, maldosos, linguarudos, essa força da qual Deus não desiste de nós a gente chama de misericórdia. Isso é misericórdia. Deus não desiste de nós. Então a gente começa já a Eucaristia percebendo a grandeza da misericórdia de Deus, que é a outra face do amor. Por que amar quando o nosso filho, nossa filha, as pessoas que nós amamos fazem tudo que a gente gosta. Tá bom. Mas e quando pisa na bola? O amor de Deus não desiste. O amor de Deus acolhe, nos acolhe mesmo com nossas imperfeições. Então está ainda numa dinâmica de acolhida. Mas a gente não pode esquecer quem somos quando estamos diante de Deus. Então Deus joga luz sobre a nossa pobreza, miséria espiritual. Aqui nós temos que reconhecer que somos pecadores, que somos necessitados da misericórdia de Deus. Então depois desse breve silêncio que ninguém faz mais quase, ninguém eu estou julgando aqui, mas tem que ter um breve. O pessoal do canto não precisa começar o canto penitencial logo em seguida, porque tem que ter um espacinho para pensar o que que eu fiz durante a semana onde eu pisei na bola. Eu falei mal daquele irmão que inclusive pode estar na assembleia comigo. eu falei mal do padre. Vejam, eu rompi a comunhão. Então tem que ter um silencinho ali. O pessoal do canto não precisa começar logo em seguida, porque nós não estamos correndo corrida de fórmula 1. Um silêncio breve, mas um silêncio. Aí a comunidade vai expressar o seu ato de contrissão, que vai ser uma fórmula que tem uma expressão e o quíria que termina, porque o ato penitencial tem dois momentos, né? E depois termina tudo isso, como eu já disse, com a absolvição do padre. Absolvição aqui que não tem ainda um caráter como aquele do sacramento próprio da penitência, né? Então, não podemos esquecer o quíria. O Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade. Por isso que alguns cantos, sobretudo a RCC, tem que estar atentos, atenta os grupos de liturgia, porque tem alguns cantos que o quíria não aparece. É um canto de pedido de perdão, mas o quíria não aparece, ele tem que aparecer, ele é parte integrante do ato penitencial. Se você reza, por exemplo, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs que pequei muitas vezes. Lembra que agora no novo, na tradução, a nova edição do missal, são três minha culpa. Por minha culpa, tem mais uma agora, minha culpa, aí vem a terceira, minha tão grande culpa, tá? E aí, tem o canto, se você termina, o padre pode dar absolvição, se você reza, desculpem, o confíter, que é esse confesso, e depois do Deus da absolvição, se diz, se proclama o quíria. São duas partes, por favor, o ato penitencial tem duas partes, a exortação do pedido, Deus Pai, né, você vai fazer um pedido de perdão, normalmente, oriundo do contexto bíblico, e você tem que ter a segunda parte, que tem que aparecer, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, a tríplice forma, tem que aparecer, ok? Não vamos nos esquecer disso. Lucas, obrigado pela sua pergunta, e a gente vai começar caminhando, vai continuar caminhando, e na próxima vez, nós vamos então para o hino de louvor, para o hino do glória, tá certo? Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, nós terminamos o segundo bloco, falando aí desse ato penitencial, que se trata ali no caso de uma confissão geral que a gente faz sem precisar enumerar os nossos pecados, porque quando a gente reza o confito, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso, aí eu vou dizer que eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, aqui não é necessário que nós confessemos literalmente aquilo que nós fizemos como acontece na confissão sacramental, que ali eu e o Padre, a chamada confissão auricular, que não pode perder jamais a ligação disso com o ato penitencial da Eucaristia, porque esses momentos penitenciais dentro da própria Eucaristia são uma característica importante, porque quando nos colocamos diante da presença de Deus, que joga luz sobre nossas sombras, ali a gente dá nome aos bois, a gente reconhece aquilo que impede uma comunhão mais plena com o Senhor. Haja vista que o próprio contexto bíblico alerta para aqueles que estão levando sua oferta ao altar e sabem que algum irmão, alguma irmã tem algo contra contra ele ou ela, deixe ali as suas oferendas, as oferendas, a Bíblia aconselha, a oferenda, o culto pode esperar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. O que é esse primeiro? Porque está tudo relacionado. Eu rompi a comunhão com o irmão durante a semana, tratei mal meus pais, traí minha esposa, falei mal do meu amigo e aí eu vou lá para a Eucaristia como se nada tivesse acontecido. Como se as duas coisas não estivessem profundamente interligadas. Fé e vida, gente. Fé e vida. Vida. Então, não dá para a gente separar o momento da missa como se fosse um momento completamente separado, distinto, claro, mas não separado da nossa existência cotidiana, da nossa vida secular. E aqui, uma das coisas que eu quero repetir antes de passar para a pergunta, Lucas, que as pessoas têm esquecido que o ato penitencial tem duas partes. A primeira é uma exortação, aclamação. Por exemplo, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos. É a primeira parte, é a exortação. Aí vem a segunda parte. Senhor tem de piedade de nós. Vocês entenderam? Essa dinâmica, ela tem que ser proposta porque são duas partes, mas inseparáveis. Então, tem primeiro a exortação. Por exemplo, na fórmula mais conhecida, e as comunidades cantam muito, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Quíria, segunda parte. Cristo, que olhais para a ovelha perdida e a buscais, Cristo tem de piedade de nós. Estão vendo? Todas essas duas partes. E também tem na fórmula do missal aquela uma que é muito desconhecida de nós, mas poderíamos começar, o pessoal da liturgia poderia começar a ensinar nosso povo a retomar às vezes o nosso ato penitencial rezado. É, eu digo para vocês que as missas de semana comigo, eu já aviso o pessoal do canto, olha, o ato penitencial, nós vamos rezar. Vamos rezar. Tem aquela outra fórmula, tem de compaixão de nós, Senhor. Aí o povo responde, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E o povo responde, dai-nos a vossa salvação. Vocês estão vendo que lindo? E aí também tem que acrescentar depois o Kyrie, né? Aí vem o confesso a Deus, confesso a Deus Todo-Poderoso, o padre faz a absorvição, canta-se o Kyrie, pode cantar, tem que cantar sempre a tríplice. A tríplice forma, né? A tríplice pedido do Kyrie. Senhor tem de piedade, traduzindo do latim, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. E aí nós vamos percebendo, né? Que essas duas partes, elas têm que estar profundamente interligadas, tá? O Kyrie Leysson está sempre presente ali na... tem que estar presente no ato penitencial. Isso acontece quando, por exemplo, aquele canto, como a ovelha perdida, né? Tem ali, é um contexto bíblico, é bonito, por sinal, é um canto muito lindo, né? Mas lembra que tem... o Kyrie tem que aparecer. No ato penitencial, o Kyrie tem que estar, porque é parte integrante do ato de pedir, de reconhecer e de suplicar o perdão e a misericórdia de Deus. Tá certo? Então, o ato penitencial, e é isso que eu digo, gente, o ato penitencial não é obrigatório que seja cantado. Sobretudo nas missas mais do comum, a gente pode sim rezar o ato penitencial, tá? Isso é importante, tá? Vamos agora para a pergunta do Valdinei, do Jardim Colibri, porque eu entendo que essa pergunta vai ter uma relação quando eu falei comunhão com Deus, comunhão fraterna. Tudo a ver, ó. É? João. João aqui se apresenta como aquele que deixa muito claro para nós porque que religião tem tudo a ver com a nossa relação. Quando nossa relação com o próximo é rompida, isso fere a nossa relação com Deus. Se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, significa assim, que esse Deus você pode fazer no fundo, no fundo, uma ideia que você tem na cabeça. Ele não vai te incomodar. Sobretudo quando você projetou nele o que você pensa. Aí Deus só vai passar assim na nossa cabeça, né? A gente constrói um Deus que só faz assim na nossa cabeça. Mas o irmão não. O irmão pisa no nosso calo, né? Aí o João diz assim, ah, tá fácil, né? Ô, é uma forma carinhosa que eu uso, eu digo assim, tá? Ô, nego, tá fácil, né? Você olha pra Deus, tá ali, que coisa boa, não mexe com ninguém, no seu cantinho, mas esse irmão que tá do lado não, né? Lá no trabalho, lá na sua casa, na família, né? Nós que o digamos, a família, né? Eita, meu Deus do céu, cada arranca-raba, hein? Cada coisa que acontece, né, gente? É, mas não acontece só com outros, acontece que as nossas falhas também aparecem dentro de casa, não aparece? A minha aparece, né? Todo mundo aparece. E a gente precisa conviver, e a gente precisa, só não pode separar o amor a Deus e o amor ao próximo. Duas faces de uma única moeda. Única, tá? Então não dá pra dizer assim, ah, eu tô bem com Deus, mas você tá em paz com seus irmãos? Tanto que o, que o, a fórmula da penitência fala que a nossa comunhão restabelecida não é só com Deus no sacramento da confissão. Eu prefiro o sacramento da reconciliação. Pode escolher o nome que você quiser. O sacramento da reconciliação não é só a comunhão com Deus que volta. É necessariamente também a comunhão com o irmão, porque uma coisa não acontece sem a outra. Uma coisa não acontece sem a outra. Tanto que eu pergunto, padre, eu posso comungar? Eu tô com uma raiva do meu marido. Brigamos no caminho da igreja, mas eu tô querendo forcar ele. Eu falo, depende, essa raiva que você tá sentindo agora, provavelmente ele te distratou, né? Aconteceu alguma coisa ou você, enfim. No auge de uma briga, o nervoso vem pra fora e a gente fala porcaria. O que que acontece? Esse sentimento que você tem é um sentimento necessário, por incrível que pareça, porque ele é uma defesa, é legítima defesa. Ninguém gosta de ser pisado. É? Sobretudo se nessas horas venham os palavrões, aqueles nomes, né? Que a gente não gosta, né? Então, você tá com esse sentimento, mas o perdão é uma decisão, não é só o sentimento. Vai chegar a hora que o seu sentimento vai sentar e você vai dizer, não, a única estrada que eu tenho como cristão é o perdão. Então, vou ter que dar o perdão pra esse homem de novo, né? Então, você vai se colocar na estrada do perdão? Vou. Então, você pode comungar. Se você não vai se colocar na estrada do perdão, não tem como você comungar. Não, eu não vou perdoar. Aí, você não dá pra você comungar. Tá? Então, o sentimento, ele passa. Eu falo assim, gente, o sentimento demora dois, três dias. Você chama, senta com ele, ele pode fazer uma visita na sua casa, mas não chama pra morar, não. Se o sentimento de raiva começa a trazer a mala pra dentro de casa que quer morar com você, não deixe. Não deixe. A mesma coisa vale pra tristeza, tá? Tem momentos que a gente sabe que não dá pra ser feliz ficar mostrando os dentes como a gente não é o tempo inteiro igual tá no Instagram, não, viu, gente? A gente sabe que não é, né? O que tá lá no Instagram é os nossos momentos de paraíso, né? E às vezes nem é verdade tanto, né? Às vezes o sorriso tá pra fora e o coração tá arrasado, né? Eita, pega. Mas tá lá, tá tudo bonitinho lá, né? Mas não é a vida real, não é assim, a gente sabe que não é. Né? Então você precisa, a gente precisa fazer assim, com a tristeza, igual meu avô dizia, visita igual peixe. Tem que ficar três dias, porque depois começa a cheirar mal, né? Você vê que eu acho que peixe começa a cheirar mal um pouquinho antes, mas tudo bem, né? No máximo três dias, né? A gente, eu sei disso porque sempre que a gente ia visitar os parentes, a famosa visita aos parentes, os meus pais, minha mãe recordava sempre disso, olha, não vamos ficar mais do que três dias. Então eu sempre lembro disso. Vamos pra pergunta do Valdinei, porque o apresentador falou que tem tudo a ver com outro tema, mas até agora esqueceu da pergunta que eu me empolguei, tá gente? Desculpa aí. O Valdinei do Jardim Colibri pergunta o seguinte, gostaria que o senhor falasse sobre comungar. As pessoas vão à missa e não comungam. De fato, gente, tem algumas missas que a igreja tá cheia, mas o número de comungantes é muito pouco. Aí ele continua, aspas, fala um pouco sobre isso, por favor. Já ouvi sobre, mas queria ouvir mais. Sou católico, pecador, mas me confesso com o padre e principalmente com Deus. Na verdade, no único sacramento da confissão, as duas coisas são verdadeiras. Você tem total razão, Valdinei, você confessa a Deus e a igreja, representada pelo ministro. Ali não é a pessoa. Ali é o ministro da igreja. Por quê? Porque o nosso pecado fere a comunhão com Deus e a comunidade. Por quê? A comunidade não é mais bonita por quê? Por causa nossa, por causa minha, por causa sua, por causa de nós padres, por causa de nós bis, por causa de nós papa, por causa de você cristão. Por isso que a comunidade não resplandece a santidade de Deus? Por causa de nós. Eu, eu vou dizer, vou falar por mim agora aqui. Então veja, a comunhão tem muitas pessoas que têm consciência de que precisam se aproximar do sacramento da reconciliação ou também chamado sacramento da confissão ou também chamado sacramento da penitência para poder voltar a comungar. E aí existem o que nós chamamos de impedimentos ou situações extraordinárias onde essa comunhão ela não é permitida, pelo menos não é permitida o ato de comungar, mas a comunhão espiritual é possível. Estou falando de algumas situações onde há um muro, há um, eu não vou usar o termo muro aqui não, porque pode causar um impacto desnecessário, mas há um impedimento dessa comunhão plena, mas que não está impedida a comunhão com Deus. e aí você fala da chamada comunhão espiritual. Mas sim, tem muita gente na igreja que vai à missa, vai à eucaristia, mas não comunga. E aí existem várias situações. pode ser que a pessoa não comungue porque ela tem consciência de um pecado grave, e eu digo aqui quando é grave o pecado, ele se exprime como um ato grave que rompeu a comunhão, e aí a pessoa não teve tempo de procurar o sacramento da reconciliação. Ou então, a pessoa que nem tem consciência da necessidade de depois de um longo tempo afastado da sua espiritualidade, da sua fé, da igreja, a necessidade de procurar essa limpeza, procurar o lava-jato, né? Precisa procurar o lava-jato que lhe perdoa, que nos habilita, nos predispõe a corresponder plenamente com a graça e podemos comungar o corpo de Cristo. Então é verdade que a gente precisa ter uma consciência que seja capaz de conectar o amor a Deus e o amor ao próximo, o sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia, para possibilitar que o maior número de pessoas, ou idealmente, que todos possam receber a sagrada comunhão, porque é isso que Deus almeja, que Deus espera de todos nós. Então, essa comunhão precisa ser, sim, restabelecida e eu concordo com você que nós temos que possibilitar o máximo possível que as nossas assembleias comunguem do corpo do Senhor. Já me avisaram que chegamos ao final do programa Respostas, a gente deixa sempre aquele abraço imenso e a súplica desta bênção de Deus que nos virá por intercessão de Maria Imaculada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sua família, seus amigos, seus sonhos, seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, com a bênção de Deus, nós queremos encerrar este programa na promessa de um reencontro. Fiquem com Deus e até lá. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para Ti Senhor Meu coração é para Ti Senhor Meu coração é para Ti Senhor